Foi presenciado pelo agente de trânsito. E ainda sob essa ordem que eu venho trazer pra vocês a situação de Serra Talhada. Serra Talhada hoje, o comandante da Guarda Municipal de Serra Talhada é um auxiliar de serviços gerais. É completamente ilegal a Lei 13.022 prever que outras pessoas possam ser comandante da Guarda Municipal nos seus primeiros quatro anos de criação. Eu estive no aniversário de 26 anos da Guarda Municipal de Serra Talhada em 2019. Em 2019. E infelizmente, infelizmente, a prefeita Márcia Conrado mantém à frente da Guarda um comandante que não é da carreira policial, que não é da Guarda Municipal. Não poderia ser nenhum outro profissional de segurança. Ainda assim não poderia. Mas mais absurdo ainda é ter lá uma pessoa que é numa área totalmente alheia à segurança. Totalmente alheia à segurança. Eu não me lembro o nome dele. Se alguém souber o nome dele, por favor, bota aqui pra mim. Eu realmente não me lembro do nome dele. Mas eu sei que existe esse fato lá. E nenhum problema com a atividade dele, tá, gente? Se ele é auxílio de serviços gerais, se ele é um excelente funcionário e ela quer prestigiar ele com algum cargo da administração, ela pode colocar ele como secretário de serviços públicos, de obras públicas, como coordenador, diretor da área dele. Mas na segurança ele não pode ficar. Isso é perigoso, é danoso. E outra coisa, o colega que bem comentou a questão da cidade de Jatabá. A gente tá pra resolver isso aí, tá? Tem hora. Tão bem perto de resolver isso aí. Não tem condições. Esse pessoal que entra pra ser guarda municipal sem concurso público, ele não estudou pra estar atuando na segurança. Deixa eu explicar pra vocês a importância disso. Importância disso. Eu fiz o concurso pra guarda municipal. Foram 12 matérias mais de redação. Dessas 12 matérias, 7 são legislação. Legislação. Código penal, Código de Processo Penal, Direito Administrativo, Direito de Trânsito, engloba muita área do direito ali. Por quê? Porque o agente de segurança é o primeiro garantidor do direito do cidadão. Como é que ele vai garantir ao cidadão uma coisa da qual ele não tem conhecimento? Então, o guarda municipal, ele deve ser testado no concurso público e deve ser, ainda assim, formado no curso de formação. Em Serra Palhada não houve esses dois processos para o comandante.